Galera, tô vindo aqui antes da gameplay começar, só pra falar pra vocês que eu tô com o Instagram agora, se você não me segue, segue lá, tamo com a meta pra tentar chegar a 5 mil seguidores, conto com o apoio de vocês, se puderem tá ajudando a compartilhar também a palavra aí, eu fico muito agradecido e confiro a gameplay que ficou legalzinho até, espero que vocês gostem, mas é isso aí, segue no Instagram, tá na descrição, conto com o apoio de todo mundo. E logo eu vou tá postando uma fotinha minha lá, mas vamos que vamos trocar uns tiros muito loucos aí, que ficou frenética essa gameplay, só bora. Fala galera, gente, Flurnar e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem, estamos aqui, Unturned Battle Royale, é tipo um pub da vida pra quem conhece o pub aí. Onde a gente vai ficar no avião, até chegar o momento da queda, escolhe onde a gente vai cair, tem esse paraquedas muito louco aqui que a gente pode estar utilizando durante a queda, só que aqui ele fica meio bugado, então a gente vai deixar pra usar durante a queda. E são, acho que, 16 pessoas no máximo, eu não reparei se dá pra, se tem capacidade pra mais pessoas, mas cai todo mundo no mapa, você vai ter que se equipar rapidão, já já vocês vão ver isso e partir pra cima dos caras. Vamos ver se a gente consegue ganhar, né, tem a bússola ali que vai facilitar, não muito, eu não vou, não sei se eu vou usar a bússola de início, acho que é mais quando tiver jogando com mais de um player. E essa é uma das primeiras vezes que eu tô jogando, acho que eu já joguei umas duas vezes antes, então eu ainda tô meio perdido e faz um tempo que eu não jogo Unturned, então acho que vai ser, nossa, vai ser bizarro jogar isso daqui. Eu não lembro como que equipa, de equipa, tudo mais, vai ter que ser, e tem que ser rápido, então me desculpa aí se eu passar vergonha durante o vídeo. É nóis, tamo junto, só esperando uma galera morrer pra gente cair, e antes que eu esqueça, quando entrar no mapa, a gente já começa com 5 mil pontos de experiência, então a gente já pode meio que tá upando tudo à vontade e cair pro skill lá, correr até não querer mais, daí já vai salvar um pouco, em vez de ficar pegando o carro e chamar a atenção de todo mundo durante a nossa fuga aí, ou sei lá, quando a gente fosse locomover de um lugar pro outro. Vou esperar dar o início de cair e já volto aí, só bora. Aí, beleza, chegamos aqui, caímos já, até esqueci de pegar a queda pra vocês verem como é que é, vou me equipar aqui rapidão, colete, munição, pega isso aqui, capacete. Eita, tem alguém do meu lado, vamos ver onde é que tá a pessoa, os tiros que eu escutei, ué, tá na onde a pessoa? Dá um tiro aqui pra ver se chama a atenção do cara. Já vamos direto pra guerra, a gente tá na guerra? Só abraça a causa, só. Cadê o maluco? Maluco, cadê tu? Escuta o passo já, hein, mas não tô vendo ele. Tô com colete? Deixa eu pegar essas coisas aqui, que eu não tenho certeza se eu peguei. Tá, eu não escuto o passo. Não sei onde é que ele tá, mas eu vi que tem um helicóptero aqui, vou tentar pegar. Quer ver que ele tá me esperando no helicóptero? Tomara que não. Cadê? Não tem ninguém. Vambora. Vai, cara, entra. Vamos ver se a gente acha alguém aqui. Ou vamos ver se vão explodir o nosso helicóptero. O cara foi embora. Ah, ele ali, ó. Ah, eu vou morrer. Não atira não. Tudo bem. Ele tá atirando em mim, eu fiz nada pra vocês. Ah, um helicóptero ali, ó. Só vamos. Pô, perdi o controle da câmera. Aqui, ó. Mais um. Deixar ele lá. E vambora. Deixa eu ver onde é que vai fechar esse daqui. Nossa. Vai fechar pra trás, no meio da água, tá de zoa. Seria pra cá. Onde eu tava, né. Só que na água. Aí ele pousou ali no meio. Pior que eu não vi onde é que ele... Ah, tô vendo, tô vendo. Ah, o cara lá. É agora que não é, morre. Cadê ele? Tá, já vi ele. Morreu um. Cadê o outro? Tá lá, tá lá. Achei. Ah, ele tá bem ali atrás, o negócio. What? De onde que ele tá atirando? Ah, já avistei. Ué, assim, você não atira, amigo. Dá cara aí. Vamos ver. Vai acabar a minha munição. Eu preciso equipar a outra arma. Não sei por que que tá bugado. Tá, vou avançar, vou avançar. Será que ele tá aqui ainda? Uh, ele deu a volta. What? Eu não vejo ele. Deixa eu ver se não tem ninguém vendo as costas aqui. Ai, ai. Corre, 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 corre. Vai. Ele tá ali, ele tá ali. Tá tão lagado que eu comecei a tomar dano depois que eu já tava longe, né? Tudo bem. Esse som é muito louco. Vai, morre. Good. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa pra mim aqui. Kit médico. Eu tenho kit médico, eu quero pegar mais um. Pick up. Pega isso. Vou ter que correr. Corre, amigo. Recuperar a vida rápido. Nossa senhora, não é na gente. Usa. Recarrega. É, a gente não tem tanta munição dessa arma aqui não, hein? Deixa eu trocar. Essa aqui tem? Não, mas a gente equipa as coisas nela. Deixa eu ver se eu acho o cara que tá atirando. Eu tô tentando achar o cara que tá atirando, não tô vendo onde é que ele tá. Tem alguém perto. Eu não consigo ver o maluco. Tá lá em cima, nas árvores, será? Tem um aqui, ó. Conseguiu correr aqui pelo canto. Good. Deixa eu ver se eu acho o cara que tá aqui escondido. Dá a volta aqui. Eu tô vendo que eu vou morrer fácil. Não consigo ver o cara que tá aqui. Não sei onde é que o cara tá. Ué, o cara não me viu. Caraca, vou morrer, vou morrer. Calma, agora eu tenho que entrar. Ih, eu não tenho mais munição. Se acabar essa aqui eu tô lascado. Eu deveria ter pego mais. Cadê o cara que tava aqui? Vamos avançando. O cara vai me pegar a costa. Opa. Onde você tá, amigo? Opa. Vamos lá. Cadê tu? Já vi. Tá aqui. Não, não, não. Eu tô sem munição. Tô sem munição. Tô sem munição. Sai. Vai, vai. Deixa eu ver se eu consigo jogar essa. Matei. Ufa. Não acredito. What? Eu ganhei? Que isso? A vitória mais vergonhosa. Acho que é a terceira vez que eu tô jogando isso daqui. Caraca, conseguimos uma vitória. Não acredito. Isso aqui eu ainda dei uma volta de helicóptero, né? Que era pra chamar a atenção de todo mundo e morrer logo. Não sei como que eu não morri naquela volta. Caramba, não acredito que eu consegui ganhar aquela partida. Mas é isso aí, galera. Se vocês curtiram o vídeo e querem que eu traga mais vídeos nesse estilo pro canal, metralhe o like. Que esse apoio é importante demais mesmo pra saber se eu trago mais vídeos logo ou não. Ou se eu não trago mais. Coloca nos comentários o que vocês acharam. Ajude a compartilhar lá no Facebook, Twitter, WhatsApp. Onde vocês puderem compartilhar. Muito bem-vindo mesmo. E como tão falando aí, né? Não esquece de deixar o like antes disso aí. E te comentar. O YouTube tá notificando vocês sempre. E a galera, porque senão ele não manda o vídeo pra mais ninguém. Daí quando eu liberar, vocês nem vão ficar sabendo que saiu o vídeo. Quanto que é o apoio de vocês, por enquanto é só. A gente vai no Nessa e nos falamos nos próximos episódios. Então até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho